A TransAuto começou no ano de 2003 com a operação de remoção de veículos leves na cidade de Campinas, São Paulo. E no ano de 2013 a gente começou a mexer com a remoção de veículos pesados. Hoje a Autossocorro TransAuto tem dois veículos na frota dela da Mercedes, sendo o 1.1933 e o 3.4 MB Acelo 1016. O Mercedes é um caminhão robusto, é um caminhão que já vem à marca há muitos anos, né? E a confiabilidade e durabilidade desse caminhão chamou minha atenção, até mesmo a economia também do veículo. Como a gente viaja a nível Brasil, a gente precisa de um parceiro que atenda a gente em todo o território nacional. Indicaria para qualquer consumidor a compra de um Mercedes hoje.